Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, estamos de volta trazendo pra vocês mais um episódio de Traveller Cast. No episódio de hoje a gente vai coletar algumas coisas, fazer algumas compras aqui, né, dar um procedimento aqui na nossa base. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar agora os recursos, né, que nós podemos colher agora, no caso os lúpulos, né, finalmente a gente tem uns lúpulos. Tem um ainda que não cresceu ainda o suficiente, mas a gente conseguiu o lúpulo amargo e aromático, a gente conseguiu 30 de cada um, então mais que suficiente. Aqui também a gente começou a pegar a folha de chá, né, que ela vai ser importante pra gente fazer uns chazinhos e também, pessoal, chegou as nossas sementes. Então vamos pegar todas as nossas sementes aqui que nós compramos e vamos comprar algumas coisas a mais também. A primeira coisa que eu quero comprar aqui, sem sombra de dúvida, vai ser na parte de comida e eu vou pegar aqui o fermento de pão, tá? Eu vou comprar 5 fermentos de pão porque assim que eu puder eu quero utilizar o pão, tá? Aqui também temos bobrinha, alecrim, algumas coisas novas que estão aí, né, dentro agora, vagem, etc. Aqui em cultivar, não temos nada que cultivar, fabricantes é a mesma coisa, a gente só tem as coisas de fabricar, né? Aqui nós temos cartaz de zona de trabalho, itens para zona de trabalho externo. Legal isso aqui, a gente pode criar áreas externas pra colocar os nossos caras pra trabalhar. Ah, lembra que a gente tem que pegar uma oficina de pedra? Ah, vamos comprar então o calendário, né? Era pra gente comprar do calendário e não compramos. Então, vou pegar aqui na parte de decoração, calendário de parede, a gente vai comprar um calendário de parede aí, tá? Então, a gente, nós já gastamos 1 de ouro e 2 de prata, pra vocês terem noção de quanto que as coisas são caras aqui. Aqui a gente tem alguns candelabros brilhantes, depois a gente vai fazer isso aqui, tá? Que são os candelabros que a gente pode fazer pra colocar em cima da mesa e colocar a vela neles, tá? Aí assim fica mais bonitinho a nossa taverna, não fica tão feia assim, né? Aqui eu vou ter algumas coisas que são apenas enfeites, que você pode colocar na sua taverna. Você tem quadros de arros, jarro de flores, né? Você tem janela, tem espantalho, enfim, tem bastante coisa pra você colocar. Tem até lanterna aqui, você pode colocar aí na sua taverna. Tudo isso aqui vai aumentar o conforto da sua taverna. E, consequentemente, aumentando o conforto da sua taverna, você também vai conseguir aumentar aí a qualidade, né? Eu vou comprar um quadrozinho aqui, pra gente poder colocar na nossa taverna. Vamos ver o que mais dá pra gente colocar. A gente tem um queimador brilhante de incenso, só que ele é bem caro, né? Vamos ver se dá pra levar. Eu vou comprar um também, pra ver como é que ele funciona. Aqui temos um saco, temos alguns tapetes também aqui, interessante esses tapetes, né? Dão bastante conforto. Ó, esse tapete aqui, por exemplo, dá 13 de conforto. Os tapetes grandes, né? Tapete elegante, roxo elegante, eles dão bastante conforto. Tem teia de aranha que dá conforto também, tem tocha, enfim, tem muita coisa aqui. A gente vai comprar algumas velas também, que eu vou precisar, né? Afinal de contas, tá faltando vela. Seis velas vai ser o suficiente. Tem um trapo aqui e tal. Temos tocha, não vou botar tocha na minha taverna. Vou tentar comprar um tapete, acho que não vai dar moeda, né? Não, deu. Vou colocar um tapete roxo desse aqui. Beleza, gastamos muita coisa pra comprar. Olha só, já conseguimos receber a oficina de pedra. Vamos colocar essa oficina de pedra, então, lá no lugarzinho que ela vai ficar. Vou tentar colocar ela aqui, se tudo der certo. É, tem um negócio atrapalhando aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui a foice. Foice, é isso. Opa, tô no B ainda. Beleza. Pronto, tá limpo. Vamos colocar aqui o negócio de trabalhar, então, com pedras. Bem, aqui se você abrir o negócio de trabalhar com pedras, a coisa que a gente tem aqui é bem pouquinha, né? A gente tem aqui bloco de pedra, a gente tem a pedra polida e a gente tem o almofariz de pilão, que dá o conforto 1, né? Ela é... esmaga e fragmenta alguma coisa. É só isso, é só conforto. É, não é mais nada interessante. Aqui você tem blocos de pedra e pedra polida. Provavelmente você vai usar pra fazer alguma coisa no futuro, né? Provavelmente. Então, vou deixar eles fazendo aí. E vamos plantar nossas sementes, né? Porque eu peguei as sementes ali e eu não plantei as sementes ainda nos nossos canteiros. Então, vou descer todas as ferramentas aqui novamente pra baixo. E vamos, então, colocar as coisas que eu quero plantar. Dessa vez eu lembrei de comprar a cevada, o centeio e o trigo, né? No caso, o trigo tá aqui. Lembrei de comprar. Vamos botar as ervas aqui pra fazer aquela organizaçãozinha que eu gosto de fazer. Tá? Vamos plantar essa aqui e depois a gente planta o restante, né? Então, vou plantar aqui todos esses grãos. Depois vamos plantar as ervas. Mais o alecrim. Depois, esse aqui eu acho que eu... Ixi, eu plantei errado aqui, mas tudo bem. Não tem problema não. Faz mal. Beleza. Plantamos aqui a outra erva. E por fim, essa erva aqui. Beleza. Agora que a erva tá plantada, a gente vai plantar, então, novamente os lúpulos. Eu não deveria nem plantar os lúpulos porque a gente tem lúpulos até de sobra, né? Aqui. Mas tudo bem. Eu vou plantar mesmo assim. Vou plantar ele aqui em cima. Quanto mais a gente tiver, melhor. Beleza. Vou plantar o outro lúpulos aqui, embora aquele lúpulos não tenha crescido ainda. A gente vai plantar o trigo. Vamos plantar a cebola. O alho poró. A batata. As... Esqueci o nome. Cebola. E também a nossa cenoura. Então, tá tudo plantadinho, tudo bonitinho. Você pode ver que nossos espaços já estão bem comprometidos. Provavelmente, mais pra frente, eu vou ter que abrir um outro canteiro aqui pra gente plantar mais coisas. Falando em plantar mais coisas, vamos ver se a gente consegue desbloquear mais coisas? Vamos lá. Aqui na parte culinária, a gente já tinha desbloqueado o chá, mas eu queria desbloquear o pão. Já que eu comprei o esqueminha lá, né? Já comprei o fermento. Então, eu vou desbloquear aqui o pão. O pão tá desbloqueado. Então, a gente desbloqueou o pão de cevado, centeiro e pão de trigo. E na parte culinária, a gente pode desbloquear as maçãs e peras. Então, nós podemos plantar agora árvores, tá? Que são... Que cultivam maçã e pera também. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou clicar aqui. Vamos comprar, então, essas árvores. Elas vão estar aqui, ó. Como azulzinhas, tá vendo? Eu vou comprar, tentar comprar, né? Algumas. Vamos ver se eu vou conseguir comprar. Ah, elas são baratas. Então, não tem problema. Então, cinco maçãs, cinco peras. Eu vou clicar pra comprar também. Daqui a pouquinho, eles vão trazer aqui os ingredientes pra gente, beleza? Deixa eu coletar esse restante de água aqui. E vamos fazer um pão, né? Uma taverna sem ter um pão. Não é uma taverna. Tem que ter um pãozinho pros caras comer. Vem cá, gatinho. Vou te dar uma cariciada hoje, que eu não sei se eu te cariciei hoje. Aê, o coraçãozinho dele tá subindo. Eu tenho que botar água lá pra ele tomar, coitado. Tá sem água. Aí, vai tomar água lá, fela. Vamos lá, então. Eu já vou colocar todos os nossos ingredientes aqui novamente no baú. Beleza. E agora a gente pode fabricar algumas coisas. Primeiro que a gente vai fabricar já é o mostro suave logo direto, porque eu preciso fabricar. Porque eu não tenho nada. Não tenho nem pra fazer larger, nem pra fazer silva, nem pra nada. E aqui nós vamos fabricar também mais uma cerveja maltada. A gente tá com pouca... A gente tá com pouco trigo, mas tudo bem. Pode fazer. E aqui a gente vai fazer pão, tá? Aqui a gente tem, então, o pão de cevado, o pão de trigo e o pão de centeio. Eu preciso esperar chegar o fermento, né? Que o fermento não chegou ainda, infelizmente. Então, vou fazer um chá. Aqui eu tenho um chazinho. Posso colocar algumas ervas. Finalmente, a gente vai usar menta aqui no chazinho. Então, vamos fazer um chazinho com menta pro pessoal aí poder beber. E, claro, vamos poder triturar aí um centeio, né? Nossa, acabou todos os nossos trigos já. A gente vai ter que logo, logo fazer mais trigo, porque não tá acabando. Vamos esperar os caras entregarem ali nossas comidas pra gente continuar aqui a produção. Porque se eles não entregarem, a gente não consegue continuar produzindo, tá? Então, vamos esperar eles entregarem. Beleza, aqui já apareceu a mensagem que a encomenda tá entregue. Então, vamos lá buscar as encomendas. Pode ser que as coisas que eu comprei depois não tenham chegado ainda. As árvores, né? É, não chegou ainda. Chegou o fermento, o calendário, a pintura, as coisinhas que eu tinha comprado. Beleza. Daqui a pouco chegam as próximas encomendas. Então, já que já chegou essas coisinhas, vamos colocar aqui elas, né? Então, primeira coisa, a gente vai colocar o calendário. Então, eu vou pegar aqui o calendário, tá? A gente pode posicionar, então, esse calendário em algum lugar da nossa taverna. Que não dá pra colocar aqui, mas tá muito embaixo, né? Vamos posicionar ele mais aqui. Então, beleza. O calendário tá posicionado. Vamos ver outras coisas que dá pra gente posicionar aqui. O quadro, beleza. Então, a gente tem um tapete pra gente posicionar. Olha só que tapete grandão, né? Tapete bem bonito. Eu vou colocar debaixo dessa mesa aqui. Beleza, a gente vai colocar debaixo dessa mesa. Assim, os clientes podem, quem sabe, sujar menos, né? E aqui a gente tem um quadro. Olha só que bonitinho o quadro. Vou pendurar esse quadro aqui, tá certo? E o incensário a gente vai colocar aqui em cima da nossa mesa pra gente poder mexer com ele. Ele não tem, acho que, nenhum tipo de função, né? Basicamente, é só estético mesmo. O restante que eu comprei das coisas é só vela e, beleza, o fermento ali. Então, tem fermento, tem pão. Vamos fazer pão. Vou abrir aqui o baú. Vamos colocar o fermento lá dentro pra guardar ele. Vou tirar a comida aqui, nosso chazinho. E vamos fazer pão. Bom, a gente pode fazer pão de cevado e pão de centeio. A gente pode escolher qual dos dois a gente pode fazer. Só dá pra fazer um de cada um. Então, eu vou escolher o pão de centeio. E aqui no pão também, mesma coisa. A gente pode escolher os ingredientes que aqui a gente quer no pão, tá? Pão de cebola? Tem pão de cebola? Não, mas tem pão de alho. Então, eu vou colocar um alho aqui. E não vou colocar outros ingredientes, porque eu não sei que mais vai dentro de um pão, milho no pão. Nunca vi pão. Eu vi pão de milho, mas é a farinha de milho que faz o pão, né? Vamos colocar assim um alho e colocar um pão de alho. E depois no próximo pão a gente põe alguma outra coisa pra poder preencher isso daí. Bom, vou fazer o próximo pão aqui então. O próximo pão a gente vai fazer o pão de cevada, porque é a única farinha que a gente tem por enquanto. E eu vou colocar algumas coisas a mais. Nesse pão aqui, eu vou chuchar uma cenoura no pão, né? Pra fazer um pão de cenoura. E vou chuchar... Chá? Não, vou chuchar chá. Vou chuchar esse endro, não sei o que ele é. Não, vou fazer um pão menta. Ó, esse pão vai ficar lindo. É um pão de cevada com cenoura e menta. Imagina o gosto disso aqui. Eu vou fazer um desse aqui e vou botar pros caras pra vender lá, né? Fazer o quê? Bom, a nossa encomenda também acabou de chegar. A gente vai conseguir pegar agora as sementes das outras coisas ali que a gente comprou. Deixa eu guardar o chá e o pão aqui. Eu preciso fazer cerveja urgente, porque minha cerveja tá bem pouca. Vamos pegar aqui, então. A gente recebeu as duas plantas. Como a gente vai plantar agora duas árvores, tá? Porque essas aqui são árvores. Repare que o tamanho que ela necessita é bem maior do que as plantações convencionais. Então, a gente vai ter que abrir um espaço aqui maior, tá? Pra poder ajeitar essas plantas aí, né? Então, eu vou abrindo aqui um espaço pra gente poder plantar isso daí. Vamos nessa. Beleza, pessoal. Os canteiros, então, estão prontos. Nós vamos plantar, então, a pera do lado de cá. Os canteiros precisam ser grandes, porque as árvores são grandes, né? Elas ocupam bastante espaço. Elas são quatro por dois, então você vai ter que plantar bastante espaço. A gente plantou as peras e as maçãs do outro lado. Então, já tá belezinha e bonitinha. Bem, as comidas nossas também já estão prontas aqui. Eu já vou colocar umas comidas pra fazer antes de eu passar a noite, tá? Então, o que dá pra fazer por enquanto é o peixe e o porco assado, né? Provavelmente, no próximo dia, a gente já vai ter alguns legumes pra poder também fazer mais coisas, né? Precisa ter os tribos, na verdade, pra poder fazer mais sopas. Bom, o peixe assado aqui, a gente vai fazer um peixe assado com batata dessa vez. Vamos colocar também uma salsinha e um alho e um poró nela aí, pra poder fazer. Aqui não dá pra fazer mais cevada, só que aqui dá pra fazer cerveja, né? O larger. Então, vamos clicar pra fazer o larger. Nós podemos adicionar aqui. Vou adicionar os dois lúpulos, já que tem bastante, né? E colocar pra aceitar. A gente vai pra fazer nosso primeiro larger aqui, então. Que é um tipo de cerveja diferente, tá? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido, tá acompanhando a série aí conosco, tá? Se inscreva no canal aí, se você não for inscrito. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Vamos bater a meta de mil inscritos. Tô contando com a ajuda de vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Fui!